Olá amantes do vôlei, tudo bem? Hoje vamos falar de Mundial de Clubes Feminino. A competição já está para começar, será em Shaoxing na China, e vai rolar do dia 3 até o dia 8 de dezembro de 2019. Então, vai preparando o kit de sobrevivência ao sono, porque os jogos serão de madrugada. Os 8 clubes selecionados por convites ou pelas competições de clubes continentais, foram divididos em 2 grupos, todos contra todos. Os 2 melhores de cada grupo vão para as semifinais. Nesse vídeo, vamos falar mais profundamente do grupo A, que tem como clubes, o Exace Base Vitra da Turquia, o Guangdong Evergrande, da China, o Conegliano, da Itália, e o Itambé Minas do Brasil. O primeiro clube que vamos falar do grupo A, é o atual 3º lugar do Mundial, o Exace Base Vitra, dono de um dos convites, que vem com, Carly Lloyd, e Ali Caia, como levantadoras, as opostas, Melis Duru, e Tirana Boscovit. As centrais, Loring Bemeyer, Beis Arici, e a Zemim Guveli, e Rguavsi, as ponteiras, Kiyou, Natalya Zilho, Baladim, e Salirra. As líbaros, Melis, e a Cos. E o técnico, é o brasileiro, Marco Aurélio de Mota. Outro clube que através do convite, também faz parte do grupo A, é o Conegliano da Itália, que vem com, as levantadoras, Joana Volos, e Diulia Genari. As opostas, Paola Egonu, e Soru Caide. As centrais, Robin Di Cruijff, Rafaela Folhe, Tiaka, Ogbogu, e Alexandra Botesati. As ponteiras, Kimberly Rio, Miriam Silla, Routin Vionvo, Jennifer Gertz, e Emma Cagmin. As liberos são, Mônica Bergenaro, e Eleonora Fersino. E o técnico do clube italiano, é o Daniele Santarelli. O terceiro clube do grupo, é o anfitrião da competição, Guangdong Evergrande, da China, ex-clube da Tandara, que vem com, as levantadoras, Jia Huyo, Xia Tiong Shu, Yan Sun, e Xiao Amei. As opostas, Pei An Shen, e King King Du. As centrais, Jia Xin Zhang, Han Yu Yang, e Xin Zheng, Ting Ting Cao, Feng Mei Zhang. As ponteiras, Dubriana Rabadizieva, Tatiana Koshileiva, Yao Li, Xi Xi, e Yan Shiki. As líderes são, Xu Man Zhang, Li Lin, e Min Wang. E o técnico do clube chinês, é o Yan Fang. O último clube, não menos importante, o Itambé Minas, o atual vice-campeão mundial, que conquistou a vaga pelo sul-americano. Vem com, as levantadoras, Macris, e Bruninha. As opostas, Bruna, e Sheila. As centrais, Thaisa, Carol Gattaz, Vivian, e as irmãs, Laura e Júlia Cudies. As ponteiras, Deja Matledon, Roslândia Costa, Kaziele, e Lana. E como líder, Aleia, o técnico do Minas, é o italiano, Nicola Negro. Essa será a sequência de jogos do Itambé Minas. Nessa fase de grupos do Mundial, o clube debutará na competição contra o Guangdong Evergrande, no dia 3 de dezembro às 6 horas da manhã, horário de Brasília. No dia 4 de dezembro, também jogará às 6 da manhã contra o Exace Base Vitra. E no dia 6 de dezembro às 23 horas da noite, jogará contra o Conegliano. Vale lembrar que todas as partidas dos clubes brasileiros serão transmitidas pelo Sport TV. Você acha que o atual vice-campeão do mundo tem chances para avançar para as semifinais desse Mundial? Deixe nos comentários sua opinião. O Mr. Volley estará de olho nesse Mundial, e já vamos deixar avisado que não terá vôlei da zoeira do Mundial, mas vamos fazer o top flop da rodada. Estão ansiosos para a última competição do ano? Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações do canal do Mr. Volley no Youtube. Compartilhe com seus amigos, e se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Até a próxima!